olá rapaz de deus sou ricardo do nizete da loja quer um clarone aqui para fazer um vídeo para mostrar este excelente instrumento que nós temos em mão aqui nós temos aqui esse clarinete contra alta na marca summer paris de madeira filé coisa linda e obviamente que tem alguns detalhes que eu quero mostrar para todos vocês que gostam desse instrumento quer saber um pouco mais ou até mesmo tem interesse está comprando uma belezura como essa vamos lá a esse aqui é a linha série 9 é uma das melhores séries que tem desse instrumento a gente fez uma customização nele que a gente tem o banho de níquel das chaves e as colunetas douradas você pode ver ficar muito lindo essa parte aqui fica mais evidente isso aqui também é muito bacana instrumento madeira rosewood o número de série dele está bem aqui s 3 3 7 8 certo mesmo sapatilamento novo revisão das molas troca das molas calças cortiças regulagem feita por nós o que mais hidratação na madeira troca de cortiças não sei se eu falei no caso estou repetindo isso mesmo tá lindo bem bacana mesmo claro que tem um detalhe seguinte instrumento grande como esse aqui é de vez em quando ele dá algumas trincas uma coisa do tipo desse instrumento aqui especificamente já teve uma trinca anterior que a gente fez um reparo de fio de carbono que a gente chama poder travar que realmente a madeira não dá mais nenhum tipo de problema então fica essa marca aqui como você tá vendo essas três marcas porém o instrumento fica em excelentes condições esse instrumento esse instrumento é uma maneira diferenciada né por exemplo olha só tá vendo aqui um pouco mais escuro é normal é normal que claro aqui escuro isso não é nada de tinta nada do tipo é realmente a região na madeira desse instrumento pode ver que fica bem mais claro porém fica assim com os rastros de preto olha aqui como fica perfeito então essa aqui é a parte superior tudo é original também sem detalhes nenhum perfeito em excelentes condições e vamos para a parte inferior olha só que engraçado olha como está bem escura que a madeira em relação a outra parte veja bem olha só essa parte com essa bem mais escuro poxa ricardo é original do instrumento sim original porque olha só como que aqui muda percebe então realmente é a questão da posição da madeira enfim que foi feito esse instrumento que tem essa diferença de cores mas muito lindo de espaçagem olha aqui o motivo selmer também né com os detalhes como foi falado anteriormente em ouro ele tem o mi bemol grave tem muitos instrumentos que não tem o mesmo grave neste caso aqui sim ele acompanha com o meu bemol grave perfeito e aqui também a gente foi feito um trabalho para poder travar aqui para evitar trincas mais trincas em outras palavras então é visível aqui mas está em excelentes condições o que mais que eu poderia falar do instrumento aqui também segue o mesmo padrão banho de nico nas chaves como um todo não tem muito que falar aí vem a cereja do bolo aqui com essa campana muito linda eu particularmente sou muito fã essa campana é gigantesca olha só posição acho que tem mais praticamente meio metro aqui de campana isso é excelente o som fica muito legal muito gostoso de ouvir perfeito ele já vem esse instrumento já vem com pezinho de apoio inclusive está aqui é curtinho mesmo tá pessoal ele é bem curtinho é simplesmente para você tocar sentado mesmo momento não foi feito para você ter uma espiga para tocar em pé embora você pode colocar né você pode adaptar sem problema mas original de fábrica é assim e este esta parte aqui esqueci o nome agora ele não é original mas também não compromete na verdade a minha visão facilita porque está mais pegada tudo em ordem muito linda também a campana acompanha juntamente com o instrumento e essa boquilha barclay eu não sabia que a barclay produzir essas boquilhas uma boquilha legal gostei bastante dessa boquilha ela é bem robusta para tocar aqui é marca de cola colocando outro protetor aqui de boquilha fica tranquilo fica tudo em ordem vem com a braçadeira de couro que eu não sei dizer a marca mas eu acredito seja fiz fixa e vem com a palitinha também leve bem bacaninha para você tá tocando obviamente você vai ouvir o som daqui a pouco para finalizar essa parte de mostrar os detalhes estéticos tem o estojo esse estojo é original porém possivelmente aqui no brasil já foi feito uma reforma e como todo estojo grande ele no transporte dia a dia você acaba tendo algumas avarias acaba afastando arrastando para lá para cá e tem algumas fissurinhas mas são coisas na minha visão que eu não me preocupo tanto que eu decidi nem fazer nada no estojo por causa disso porque o bem mais importante está aqui dentro o instrumento o estojo em si ele acomoda bem o produto então faz o bem o trabalho então eu tô bem tranquilo na relação a esse ponto é deixa eu só fazer uma ressalva aqui eu falei que o estojo original eu acredito que não seja original porque o original de fábrica ele tem meio que dois andares né tem essa parte aqui embaixo e essa parte aqui em cima então esse aqui tá diferente então talvez não seja original mas não em nenhum momento denigre a qualidade do produto em si para poder condicionar bem o instrumento tá bem acomodadinho aqui tá bem bacana bom agora vamos para o mais importante eu vou montar o instrumento aqui em loco para que vocês possam conhecer a qualidade sonora desse instrumento então já coloquei aqui o kit boquilho eu venho aqui coloco aqui o tubelzinho eu não vou ferir a questão de afinação normalmente é mais ou menos nessa região mas como eu tô tocando sozinho não vou ferir nada de afinação prender aqui 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 isso também tem que tomar bastante cuidado para você encaixar as partes dos dois corpos então eu normalmente deveria ter vaselina aqui como não tem eu vou com bastante cuidado aqui ó e vou alinhando essas junções aqui percebe isso aqui aqui já fica mais nítido né Everton a questão da qualidade a qualidade da tonalidade da madeira em relação ao corpo superior com o corpo inferior perfeito aí agora para lacrar nós vamos colocar a campana a campana também tem um segredinho que ela tem a travinha aqui então já venho nessa região aqui e travei perfeito depois mostra tudo dela também assim legal esse instrumento é como ele é de madeira ele é profissional então estou com tudo é o sol então pode ver que eu já vou colocar aqui mais ou menos na posição e trava aqui é perfeito agora vamos para o som da sua belezora aqui vou usar aqui minha correia ela distribui o corpo o corpo o peso do corpo do instrumento acho muito bom tudo bem é vamos só o é o o o o . . . Escala cromática, subindo e descendo com extrema facilidade. A paleta está muito leve, para falar pouco. Está muito leve, então o instrumento tem a capacidade de ter um som mais forte. Como a paleta está bem leve, então ele fica um pouco mais chocho, mas toca graves e agudos com total perfeição. Vou tocar um trechinho de unido agora. . 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 A parte aguda do instrumento, que nem todo mundo se interessa, mas se percebe que é bem suave e bem agradável, ao mesmo no colso de umれてm uma paleta extrema. leve. Agora vou tocar um trecho de um hino aqui pra pegar as notas graves. Tem alguma sugestão, Elvis? Aqui eu não lembro de cabeça nos hinos. Toca o corpo primeiro, faz o baixo. Isso, vamos lá. . . . É isso aí. Trecho do hino 1. Vou tentar lembrar outro pedacinho de um hino aqui. Vamos lá, vamos ver o que consigo. . 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 Isso aí, instrumento excelente, qualidade, show de bola Espero que o músico não ajude Mas, o boquilho é legal, a palheta está muito leve O instrumento tocando perfeitamente Instrumento 100% revisado, em excelentes condições Então, tem interesse em comprar uma belezura como essa Tem uma grande e excelente oportunidade para você Instrumento muito raro Quem sabe, quem está procurando um instrumento desse Ele sabe que é raro demais de encontrar E também, nas condições que se encontra, se torna ainda mais raro Tem mais alguma dúvida? Entre em contato conosco Estamos aqui sempre para lhe oferecer o melhor Que nós temos aqui no nosso atendimento Transparência e qualidade em todos os sentidos Obviamente, para finalizar esse vídeo Curta, por favor, esse vídeo Comente, se possível E compartilhe com seus amigos É muito importante que você tenha esta interação conosco E também, siga a gente nas nossas redes sociais No Instagram, arrobaquernoclarone E também no Facebook, a mesma coisa E também, no Youtube Também, você vai procurar o Arrobaquerno E você vai encontrar a gente lá, tá bom? Deus abençoe Ótima escolha O Arrobaquerno O Arrobaquerno O Arrobaquerno O Arrobaquerno Obrigado.